A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, ok, ok São 10 da manhã Eu já saí de casa Às 8 menos 5 Para pegar às 8 e meia Saí às 9 e meia São 10 horas, estou em casa O outsider gosta tanto Do trabalho que faz Que se esqueceu que tinha 2 dias de folga Terça e quarta De folga Quinta-feira, é feriado Portanto, agora só volto a trabalhar Sexta-feira É, companheiros E agora, como vou ter Estes 3 dias em casa Porque ter sexta-feira, quinta-feira é feriado Vou tratar deste vídeo Que tem cerca de 1 hora e 54 minutos O outsider, não era melhor divididos isso? Podem-se questionar Mas eu não gosto Quando os vídeos são divididos em 2 ou 3 partes Parte 1, parte 2, parte 3 Epá, não curto muito Eu gosto mais dos vídeos seguidos É óbvio que isto se calhar Torna-se um bocadinho mais complicado Assistir a 2 Uma hora Hahahaha Favorando a questão Duas Epá, ó malta, dividam Mas agora vocês já viram o vídeo, não é? Mas pronto Espero que se tenham divertido na mesma com ele Foi um vídeo de perguntas e respostas E foram as respostas mais sinceras que eu pude dar Ok? Portanto agora vou tratar disto Ok, o vídeo está editado Vou agora colocar a carta Deixa eu focar aqui Vou colocar esta carta E então vou colocar a carta aqui na parede dos famosos Vou deixar aqui por baixo do raseque Ok? O meu colega brasileiro E fica aqui a cartinha Do Daniel e da Clara na parede dos famosos Companheiros Muito obrigado pela vossa interação comigo Então o outsider acabou de receber uma notícia muito fixe A minha pequenita É possível Deixa, deixa-me ter aqui pelo lado É possível Que venha aqui a Portugal No próximo No próximo Furiado Oh yeah Madafaga Hahahaha Ora bem Se tudo correr bem Se tudo correr bem A minha pequenita Dia 7 de Dezembro Estará cá Para 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 estar 4 dias Comigo Comigo Com a família Não é? Já faz Pai 4 meses Que ela está fora E Vem cá dar um saltinho Não pode passar o Natal connosco Porque não tem férias Ela só vai Folgar na sexta-feira Quinta-feira É feriado Portanto Ela dá cá um saltinho Na quinta-feira Possivelmente chegará Na quarta-feira À noite Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo Quatro dias Ou seja Já viram onde é que eu estou? Não já? Quando isto acontece É sinal que vamos Exatamente Aqui Vamos Ao túnel do vento Abre a janela E Tchau 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 A partida irão levar um dinheirito que eles começam a ficar grandes e começam a querer dinheiro para comprar as suas próprias coisas, não é? Então o mais novo já tem tudo o que tem a ver com tecnologia, pá, o chaval já tem tudo, como devem calcular, os miúdos nos dias de hoje toda a gente lhes compra aquilo que eles querem, não é? Embora ele tenha 17 anos, mas pá, está satisfeito o puto com as merdas que tem, então saia um dinheirito para quando eles começarem a sair à noite beber umas Coca-Colas com gel e limão! Se inscreva no canal! Se inscreva no canal! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? anda cá dola anda aqui anda salta ao muro salta anda cá anda telita anda minha pequenita anda minha pequenita dola não é uma pequenita corra vai correr vai e comprei então estas bombocas de morango e essas bombocas de baunilha para experimentar experimentar não para comer mas comprei estas cenas da Nestlé l'atelier le boucher caramelo salgado parece fixe bem acho que vou só comer mais uma a mãe por esta não vale a pena ficar bem lá agora vamos experimentar estas vamos ver como é que são as de morango muito boas oh boa apresentação olha que fixe não é a ver hum salgadinho o caramelo é muito bom muito bom vês vou ficar com o morcinho da mamãe depois já está a ganhar cor tá bom acabei agora mesmo de falar com minha pequenita e ela já tem os bilhetes para daqui a uma semana vai passar aqui quatro dietas vai vai a ser boeda fixe entretanto eu parei ali o que estava a fazer e disse ah vou-me deitar um bocadinho vou ver um bocadinho de televisão vou descontrair um bocado são cinco da tarde e pá estou bem estou relaxado estou fixe estou contente vou ver um bocadinho de televisão e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha agora apareceu-me aqui acho que vou dar a luz e este sinal já tinham aqui que não custava nada e agora deixa-me este é um sinal de carne gajo começa a ficar velho começam a parecer merdas da gara e aí 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 Impecável, deixa virar isto para mim, deixa ligar aqui a luzinha, impecável, são 20h45 e eu jantei cedo, por norma costumo jantar cedo, por volta das 8h20, 8h30 e pensei, olha velhinha, tchau, vou aproveitar e ainda dá aí tipo 2h para ir às compras, vou ao outro e para o mercado, ver se arranjo ideias para comprar prendas, para a minha mãe, para o meu pai, para o meu cunhado, para a minha irmã, basicamente é só o que falta e depois queria ver se sobrar algum dinheirito, Baltico fazaria as minhas contas, os meus cálculos, estica daqui, puxa da colá, mas também como vocês sabem não tenho grandes encargos ou não tenho encargos praticamente nenhuns, se calhar vou lá acima a Santa Maria da Feira buscar uma ou duas caveiritas, daquelas que eu vi lá É, e lá foram 215€ o caralho, mas para quem aí vale a pena? E então as compras estão feitas, não é? Tenho aqui 3 ofertas para a minha mãe, para a minha irmã e para o meu cunhado e foi engraçado que eu entrei, eu gosto de oferecer ouro, ouro prata nem por isso, gosto mais de oferecer ouro à minha mãe e à minha irmã, pá, obviamente porque elas tratam-me muitíssimo bem e merecem, é o mínimo que eu posso fazer por elas, não é? Mas entrei, entrei não, antes de entrar na loja estive a ver a montra e os olhos puxam para um determinado tipo de material, para um determinado tipo de peça, não é? Para um objeto e eu vi uns brincos muito discretos, um verde translúcido que eu achei fantástico e tipo, pá, esta merda era muito fixe para a minha velhinha, para a minha mãe e perguntei o preço, 3.700€, foda-se, ouça vai ter que ser um toquezinho mais barato, eu lá consegui encontrar uma cena fixe. Entretanto, lá dentro na loja estive a falar com a senhora, que é a Dona Helena, ela tinha um colarzinho e eu, claro, tratei-o por Dona Helena e eles se lhe dá a contar algumas coisas, eles tiveram aqui um assalto, mesmo dentro do shopping, malta que foi às gabetas e sacou colares de ouro no valor de 60.000€. Eram 4 pessoas, isto foi há cerca de um mês, eram 4 pessoas venezuelanas e enquanto duas distraíam durante a hora do almoço uma funcionária, outra funcionária tinha ido almoçar, as outras duas foram à gaveta e sacaram 60.000€ em ouro. Só depois, no dia seguinte, é que se aperceberam do roubo pelas câmaras de filmar. E entretanto, conversa, puxa conversa, eu estive a ver várias peças, várias coisas, ainda lá estive 30 minutos na loja e falou-se sobre pérolas, as pérolas de Maiorca ou Majórica, é assim que se diz, pérolas de Majórica, que são muito, muito conhecidas, mas são feitas de uma forma natural, mas são provocadas através do, epá, aquilo é esmagamento da casca e não sei o quê, tem um nome próprio, eu acho que não é esmagamento, mas pronto, à frente, adiante. E eu perguntei, então e as pérolas realmente feitas de forma natural dentro da concha? Agora, diz a senhora, o mais barato ronda, uma pérola de tamanho normal, o mais barato ronda os 1.000€, uma pérolazinha. E diz ela, nós fizemos uma pérola, há um tempo atrás, para um anel de ouro e o valor foi de 3.000€. Epá, eu não consigo chegar aí, não consigo mesmo. Mas pronto, já comprei mais 3 prendas, agora só falta o meu pai, os meus sobrinhos já estão, portanto só falta para o meu pai. E se calhar mais qualquer coisa para a minha pequenita. Ah, deixem-me dizer-vos uma coisa, há vídeos que eu não gosto de fazer, ou locais que eu não gosto de fazer vídeos. Um, é no meu quarto, quando eu estou deitado, pá, não gosto daquela posição para fazer vídeos, não é muito fixe. E o outro, é car vlog. Epá, não acho piada nenhuma a fazer vídeos dentro do carro. Mas nem sempre, nem nunca. Agora, vou aproveitar, são 21h40, são quase 10h, já falei com a minha pequenita, ela está a dormir neste momento, que está na Suíça, não é? Ela tem que se levantar cedo, tipo, 4 ou 5 da manhã, e como eu vou estar os próximos 2 dias de folga, se calhar vou beber uma cervejinha, enquanto posso. Coles. Já, vou ver se está aberto o Coles. Agora, quantos graus é que estão lá fora? 7. 7 graus. Estão a ver? Epá, com 7 graus, conduzir mota ao frio, pá, não é agradável. Está bem que um gajo pode-se encasactar, encasacar todo. Epá, mas depois um gajo parece... Um gajo não, eu, parece um chouriço, eu já sou gordo, mexo-me mal, epá, não é agradável. Portanto, foi daí que eu disse no vídeo atrás que a minha escolha entre carro e mota, epá, seria carro. Está frio lá fora. Aqui dentro estão cerca de 22 graus. Está uma temperatura fixe. Estou a curtir um somzinho. Estou a curtir um jazz e um blues. Epá, maravilha. É, este é o Rua Machines. O Coles estava fechado. Portanto, vou aqui à rua beber uma pintzita de Guinness porque eles também têm Guinness. Embora a minha escolha recaia sempre no Coles. Por causa dos amendoins. Os gajos aqui não têm amendoins. Fazer o que é. Bora lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Que pintua. Merda de tempo. Não está ninguém em casa e estou aqui à procura da Nininha. Olha, olha ela ali. Olha ela ali no Nininha. Ó Nininha. Queres vir aqui? Nininha. Ah, pocanina Anda cá, tola Anda cá, meu pocanino Então Tens um frinho, tola Ah, pocanita Tu estás a tremer, pocanita Tu estás a tremer, pocanita Ontem à noite esqueci-me de tirar as prendas Aqui dentro do carro Estavas lindo Por acaso não, bebi só duas cervejitas E fui comer uma bifana ao Nicolau E vim para casa Então, atualização para o dia de hoje Hoje a missão são uma ou duas Especialmente duas A primeira missão é comprar a prenda de Natal para o meu pai Porque eu estou indeciso entre uma garrafa de macieira Macieira? Acho que é macieira Porque a macieira criou agora o licor de whisky e deve ser fixe Embora ela não seja muito de bebidas alcoólicas E já lhe ofereci uma garrafa de jerupiga nos anos dele Que foi agora em novembro Está-lhe a oferecer outra garrafa, pá Se calhar vou aqui aos chineses e vou ver se encontro uma espécie de caixa de ferramentas O meu pai adora ferramentas Não faz nada Não tem jeito para fazer nada É uma aposta de carne com dois olhos Mas gosta de coisas para trabalhar Ferramentas e essas merdas Não faz um caralho Mas gosta Vou ver se arranjas uma merda dessas Ou então Vou então comprar uma garrafinha Pago Vou ao continente ou outro sítio qualquer Pago com o meu cartão especial Aquilo que eu dou o dinheiro como perdido E depois Se calhar vou buscar uma ou duas ou três caveiras ali à feira E há Na verdade eu também ando às compras para mim Porque assim que encontro alguma cena fixe Porque eu já não faço compras para mim há muito tempo Portanto Vê se encontro aqui umas panelirices Na loja dos chineses Se calhar aqui na zona dos cães é que não encontro nada Olha isto Para a nininha Não tem preço Mas se calhar isto para a nininha Era fixe Olha aqui Senhoras Homens Onde é que estão os binários? Se calhar são burros para caralho Metem esta merda Ao contrário Foda-se Oh Amo-te Oh tarismo O que tu queres é disto O que tu queres é disto O que tu queres é disto Grande e grosso Não sei qual é que eu vou levar Se calhar esta cor de rosa florescente Eu adoro cores florescentes É esta Portanto Está aí aprendido de Natal para a nininha Oh malta Isto é boeda fofinho meu Muito fofinho mesmo Isto não vai aguentar um caralho Porque já sabemos que a qualidade dos chineses É uma bosta Mas Vez em quando lá se encontra uma merdita ou outra Que não depende de qualidade Não são eles que fabricam E a coisa até funciona Eu não vi nada para mim Às vezes eu vou à loja dos chineses Tipo à procura de ideias À procura de inspiração E não sei o que Às vezes pode aparecer uma cena ou outra Que faça falta lá para casa Que não precise Que tenha muita qualidade Então Chineses funciona Já Agora Para o meu pai Epá Não vi nada de especial Vou-lhe comprar uma garrafita Vou à feira E Com o meu dinheiro Está fixe Está fixe E ainda não recebi O meu ordenado Portanto Eu praticamente não vou mexer No meu ordenado De Dezembro De Dezembro? De Novembro Portanto Está nice Ah E o preço Desta ceninha Foi tipo 23 euros 22,99 Por aí Esta é das frases Mais inteligentes Que já li Quem no almoço Sabe A breakfast A pôr Os Infeites Olha 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 Mas o que eu ia fazer depois é a limpeza Com os pedros dela Que sou eu Fica aqui Tá literal Ini Ali Não se grana ... Nike online Big Nós Estres 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 Ainda não está, vai estar rindo. Pior regresso. Por quê? Porque, olha, meti no QR, meti as coisas... Num dos cupões vai haver agora, não sei se que seja uma coisa de pilhas. Coisa de pilhas. Mas, mas... E eu... Tento a meti as coisas no QR, mas já que eu era... Estava aqui num pronto, quase. Não, não. Só quando venho a meter a checa, já tinha a conta de feita lá. Depois já estava... E agora estas coisas são para mim. O que é que temos aqui? Opa! 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 Tem uns salpicos... Dourados. Está... Está fixe. Os moldes são sempre os mesmos. Mudam é... As... As cores. Está porreira. E a última. É esta. Com uma cartola. Este, especialmente, será o noivo. Existe a noiva também. Mas a senhora disse que este era o noivo. Pá! Está fixe. Grande pinta. E pronto. Estão aqui, basicamente, 70€ em calveiras para se juntar à coleção do outsider. Pronto. E aí estão elas no seu habitat natural. O centro das posições de calveiras do outsider. E a outra está... Aqui. Muito fixe. Olha para estas calveiradas todas. Gostei. Por acaso, gostei. Um bocado da paneleirada, mas gostei. Pronto. E é isso, amigos. Mais um cafezinho. Só para dizer que as compras de Natal estão feitas. Está tudo arrumado. Já não tenho que me preocupar com o dinheiro do próximo mês. Portanto... Praticamente nem vou mexer nele. Ok. Isso é o que eu encontrei na internet sobre aí. Sumido mais um cafezinho. Só para dizer que as compras do Natal estão fortes. Está tudo arrumado. Já não tem como tampar cozinheiro. Dê uma olhada. Siri. Oi Siri. Cala-te. E aí, Siri. Se cala, por favor. O que você quer buscar? Não quero buscar nada, Siri. Está calada. Ok. O vídeo está terminado. Não vou fazer árvore de Natal porque não tenho cá a minha pequenita para passar o Natal. Não é a mesma coisa. Está bem? Portanto, não há festejos de Natal aqui no meu estúdio. Alright? Malta, espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o vosso like. Deixem o vosso comentário. Subscrevam no canal. Ou não façam merda nenhuma. Tudo bom. Saiam. What's up, motherfucker? Até ao próximo vídeo.